Por volta das duas horas da manhã dessa quinta-feira, o prédio municipal onde funciona o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, do SUS, em Laguna, foi arrombado. Do local foi furtado um aparelho que era utilizado para tratamento de canal. Os armários do local também foram revirados. A Polícia Militar e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência. Rondas foram feitas, mas ninguém foi encontrado.